Nova York, boa tarde! É inacreditável estar aqui nesta tarde, que coisa bonita, a vista daqui é incrível! É um prazer teros nesta tarde no Brasilia Day 2010! 26 anos de história, 26 anos aqui em Nova York, e é incrível poder estar próximo de vocês, eu quero saber quem está vindo pela primeira vez no Brasilia de Levanta a Mão aí! Cheio de manhã no meu Rio de Janeiro, quem já veio Levanta a Mão? Então, uma salva de bagas para os brasileiros hoje em Nova York! Eu queria dizer que nesses últimos anos, eu tenho tido o privilégio de poder gravar no Caldeirão, eu tenho tido o privilégio de conhecer vários cantos, morrendo as contas de brasileiros como vocês, a prazer sonho, tentando, com saudade, com o Brasil, com uma foto, e hoje estou aqui para festejar o Brasil, para festejar vocês, E posso dividir uma coisa com vocês, não? Hoje nós vamos tragar um caldeirão aqui também, gente! Então, vocês estarão, bichos vão ficar muito famosos depois de hoje! Eu acho que vocês não conseguirem, não vão conseguir andar mais na rua de tão famosos que vocês vão ficar, porque para o abençado! Através da Globo Internacional serão 115 países assistindo a este show, e vocês estarão lá! Vocês estarão no Caldeirão também, bombando no Caldeirão! E eu acho que para começar, a gente queria fazer uma aula, da frente, começar aqui na frente até o Central Parque fechado! Ih, não chega lá não! Para mostrar a força do povo brasileiro hoje à tarde aqui em Nova York! Então a gente vai começar com vocês aqui, senhoras e senhores! Todo mundo lá embaixo! Vai ficar bonito, hein? Começa ali, começando na frente! Vai! 44, 45, 46... Tá indo? O pessoal do furnão, chegou a ouro até aí? Muito bem! Senhores e senhores, eu estou muito feliz nesta tarde! Muito obrigado pela presença de todos vocês Espero que vocês escutam o Brasilia Day É uma honra estar aqui neste grupo Parabéns à organização O João de Marcos, a TV Globo, a Globo Internacional Por mais esta festa Portanto, espero que vocês Divirtam-se nesta tarde E eu vou precisar de vocês aqui no palco depois, hein? E eu quero receber muita carta de brasileiro hoje aqui Porque eu quero contar a história de vocês daqui pra frente no Caldeirão Cada vez mais, hein? Portanto, para o palco Para abrir nossa festa nesta tarde de... Hoje é comigo, né? Até o dia, já Nesta tarde de hoje Muito obrigado, muito obrigado Portanto Obrigado No Acordeão Pedro da Tana É... Quitaça e não tem mais... Toninho Cruz e Alex Farnari Nos teclados... Fernandinho No baixo... Hélio Mernão Na bateria... Heitor Piacente Nos vocais treta... André, André, Caio e Flávio E eu tenho uma coisa de trazer para o Brazilian Day 2010 Para te matar saudade de casa Lembrando as boas histórias Não se esqueçam que todos vocês estão aparecendo Então dá um sorrisinho, dá um gelzinho E aí Não, não, então é na Globo Porque estão te vendo lá Felizíssimo No momento de saudade Não, não é na Globo Vem, né? Olha que maravilha Escoviu os índios Escoviu 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 Não, não tem medo Não, não tem medo Escoviu 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 Tá aqui o ar, você é pronto? Bola de novo? É o cara Bom, vou pedir aqui Vamos fazer uma decente A segunda parou na 45 A segunda parou na 47 Começa aí na frente Então, grande É o Zé Beto É o Zé Beto O Zé Beto é que ele fez Corra! De um turista Vamos fazer uma 46 Está indo Lá está indo Lá está indo Lá está indo Agora está indo Rapaz Não, não Não, não Dá para o papai em pouco É isso Que maravilha Que coisa assim Isso é horrível Com um milhão de pessoas Estão passos Alguém quer cantar então No real do Zé Beto Não sei o que ele não chegar ainda Quem vai cantar aqui? Mas se cantar mal É uma vaia de um milhão de pessoas Gente Vocês têm certeza disso Tá bom Quem? 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 Você é o Pepe Já supona Mas só vem Só vem É Ficou com medo agora Amém? Quem vai cantar aqui Para um milhão de pessoas Hoje? O que é que eles são Corações aqui hoje? Vai É um cara de maluco Cadê? Vem aí no boné Olha que responsabilidade Meu corpo Eu quero vender de um é cavalo Para cá Eu quero vender um chapéu de couro Como é que você chama? Alex Você é da onde? Sou de Goiás Goiás Você está nos Estados Unidos há quanto tempo? Onze anos E você faz o que aqui? Estou com o Penteio Muito bem Mais uma história de um brasileiro Eu estou representando Estes um milhão de pessoas aqui Você vai cantar o que? É uma boa Não, você quer 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 Eu trabalho Eu trabalho Eu trabalho Eu trabalho Eu trabalho Que nojo O cara tirou o chiclete Eu não vou ver Vem, Lúcia Está pesado Você já trabalha com o sol também? Não vou negar Eu estou louco Eu trabalho assim Eu não vou negar Eu acho que você tem Eu falaria Eu fui de carro Eu não vou negar Eu não vou negar Eu estou louco Eu não vou negar Eu estou louco Gente, olha o que Eu sou de um artista Que show Viva Eu vou Salve Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Espero que você seja um grande carpinteiro Está voltando quando? Hoje é dia 5 de dezembro É Como chama sua mãe? Márcia Regina Dona Márcia Regina Vai ser uma surpresa Vai ser uma surpresa Vai ser uma surpresa, meu irmão Estou te adiantando Que eu vou embora É um menino Que eu estou falando É uma surpresa Galera não conta para ninguém É surpresa É surpresa É surpresa É aniversário Agora sim Agora sim Agora sim É surpresa É surpresa O dia que eu cheio de casa, o dia que eu sei, vi o meu lugar. O dia que eu sei de casa, o dia que eu sei de casa, o dia que eu sei de casa.